Eu sou o Fernando Scheller, jornalista do Estadão. A gente está aqui em mais uma live da nossa série de entrevistas ao vivo com empresários e executivos dos mais variados setores da economia. O entrevistado de hoje é o Fábio Venturelli, presidente do Grupo São Martinho, um dos maiores grupos de açúcar e álcool do Brasil, que tem 12 mil funcionários, e ele vai dar um pouco da perspectiva do agronegócio sobre a crise do coronavírus para a gente. Comigo aqui está a minha colega Mônica Scaramuzzo, também do Estadão. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Fábio. Eu gostaria de começar perguntando como que a São Martinho tem trabalhado na distribuição de álcool 70 nessa pandemia? Bom, eu acho que uma das palavras que acabou sendo mais utilizada, além de vírus, coronavírus ou covid, acabou sendo a palavra álcool. As usinas, como a São Martinho, na sua grande maioria, não são habilitadas por uma questão regulatória para comercializar álcool 70. Ou seja, álcool 70 não é algo que você compre numa empresa como a São Martinho. Nós não vendemos álcool 70. O álcool 70, para quem lembra, no passado era comumente usado nas residências, isso foi ao pouco sendo substituído e existem empresas que invasam e cuidam da comercialização daquele álcool que a gente comumente usa em casa. Nessa crise, o que acabou acontecendo foi que nós, por exemplo, saímos à busca de uma licença com a Anvisa para caráter de doação, doação emergencial. Então, a gente conseguiu uma licença para operar na movimentação de álcool 70, tanto no preparo do produto como na entrega do mesmo, para doação no sistema SUS. A gente, em trabalho conjunto com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conseguiu acelerar uma licença temporária da Anvisa, que aí nos permitiu ajudar municípios, ajudar Santa Casas, os hospitais do SUS a receberem esse produto no caráter de doação. Ô, Fábio, eu queria falar um pouquinho, movendo um pouquinho, depois a gente pode voltar para a questão do álcool gel, mas eu estou pensando um pouco na questão de como vai o setor, especialmente o setor de etanol, porque a gente viu uma queda abrupta do petróleo e eu queria entender como que isso se reflete no setor. Logicamente que, com uma queda, a gente acabou acontecendo dois cisnes negros ao mesmo tempo. Primeiro, a queda da demanda em função da crise e também na disputa entre os árabes e os russos na questão do petróleo. A falta de demanda, excesso de oferta, além de acabar com o uso do combustível, conforme as cidades foram entrando em quarentena, a guerra acabou, o não ajuste na oferta de petróleo acabou também derrubando o preço da commodity de forma expressiva. Então, o setor efetivamente sofre uma pressão, porque as vendas caíram na ordem de 50%, 54%, justo no momento em que a gente está entrando em safra, a gente está começando a produzir. E aí você vai acabar tendo um comportamento meio que diferente, dependendo da condição e da estratégia de cada uma das empresas nesse setor. A São Martinho, historicamente, sempre carrega o volume em estoque para fornecer durante o período da entre safra, que é quando o Brasil para de produzir. A gente tem uma capacidade de armazenagem da ordem de 70% da nossa produção, é o que a gente é objetivo a fazer nessa safra, além de que a grande maioria das usinas ajustaram a sua produção para focar mais no açúcar. Então, você acaba produzindo mais açúcar, você produz menos etanol, as empresas mais estruturadas, com tancagem e capitalizadas, conseguem levar isso para a entre safra, e aí cria um espaço de venda para aqueles que precisam vender no dia a dia durante o período de safra. Então, acaba tendo até um certo ajuste. A gente tem a expectativa que o etanol ocupe uma fatia maior do ciclo roto, mesmo numa questão de paridade, ele vai buscar um preço mais competitivo na bolsa, no posto, e com isso deve crescer a participação do etanol dentro do ciclo roto. A gente ganha um pouco de mercado contra a gasolina. E na retomada, você sempre tem aí uma corrida, a vida voltar normal, então a gente também tem uma expectativa de uma puxada no momento dessa retomada. Como que você vê a retomada? Você acredita que, passado o período de confinamento aqui no estado de São Paulo, o consumo de etanol volte ao normal? Então, hoje se tem uma abundância de etanol no mercado, né? Essa abundância vai se construir, né? Lógico que depende, as usinas estão começando, a Minas está começando safra agora, São Paulo está começando a safra agora no começo de abril, né? Isso está movimentando. E vendas estão acontecendo, então existe uma demanda, né? É muito difícil, Mônica, porque eu acho que todo mundo, no mundo, em todos os países, todos os governantes estão tentando decifrar qual é que é a saída correta e como que ela deve acontecer e de que forma, né? Se você faz um desenho de que acabou a quarentena, é vida normal, eu acho que é um desenho pouco provável, eu acho que é natural as pessoas terem a vontade de voltar ou de se movimentar ou de buscar um pouco a liberdade, né? Então, aí é aquela hipótese do consumo voltando rapidamente, que é um pouco do que se está observando na China. Se for uma retomada por setores, vai depender muito de como que essa retomada venha a acontecer após o período da quarentena. E, Fábio, a São Martinho tem uma estrutura enorme, 12 mil funcionários, quer dizer, as vendas caindo pela metade. Como que está a segurar a situação nesse momento? O que vocês estão vendo de alternativas? Bom, primeiro, a grande alternativa é a produção do açúcar, né? Então, como alimento e como um alimento muito concorrido, por ser a fonte mais barata de calorias, né? A demanda surgiu muito forte para esse primeiro trimestre. Então, se você pensar que a gente vai operar de abril, maio e junho, sem uma demanda forte de etanol, uma vez que a gente vira para açúcar e a gente consegue movimentar o açúcar, ele substitui a venda do etanol. Então, a companhia consegue se equilibrar. Óbvio que a gente entra numa posição, a São Martinho, uma empresa que sempre é muito diligente com relação à sua estrutura de capital e seu capital de giro e a gente entra numa posição que dá para a gente uma possibilidade de fazer uma boa gestão dos nossos produtos, das nossas escolhas. O grande foco agora são os 12.100 heróis que estão lutando, estão produzindo, ajudando a safra a acontecer e a gente criar toda a estrutura possível para que isso ocorra de uma forma natural e a produção aconteça, a safra se desenvolva dentro do esperado. É uma safra muito importante para a gente, é uma safra representativa em termos de produção. Então, o grande foco é sempre o caixa e a garantia da qualidade, da segurança, especialmente de saúde, para que os nossos colaboradores continuem operando. A demanda por açúcar tem crescido nos países? Vocês estão exportando mais e há dificuldade para se exportar em tempos de coronavírus? Como que está a demanda e como que está essa distribuição? A demanda, a gente vai quase que na contramão do preço. A demanda está forte, mas o mundo sabe que o Brasil vai produzir mais pela situação de mudança de mix de etanol indo para açúcar. Então, você tem, em um lado, um mercado aquecido, a gente viu muita movimentação agora no primeiro trimestre, além do normal. O mundo vinha com um déficit projetado, então, tinha muita gente, muito país no mundo brincando de ter estoque, na verdade, estava curto e agora sai essa corrida para reabastecimento e a gente está vendo isso em outras commodities, no lado de alimentos, e o açúcar não foi diferente. Então, tem uma situação positiva, tem demanda, tem produto, porque a gente está entrando em produção, o preço já estava definido em uma estratégia de hedge que aconteceu, provavelmente, há um ano atrás. Então, a gente está falando de precificação que aconteceu quando o preço internacional estava na ordem dos seus 14 cents e hoje a gente está vendo 10 cents na tela, 10,37 para ser mais preciso, mas essa precificação já aconteceu. Então, tem demanda, tem produto, tem preço e a gente está conseguindo manter as condições necessárias para processar as exportações. Então, a gente continua operando muito bem com ferrovia, bem com rodovia e bem nos portos. E quando você olha o agronegócio de uma maneira geral, você acha que é um setor mais ou menos protegido da crise que a gente vê setores que estão completamente parados, a gente vê até um desespero de alguns setores querendo que volte, que acabe o isolamento. Eu queria entender, se você puder fazer uma pequena análise do agronegócio como um todo, de maneira geral, é uma situação um pouco mais confortável? É uma situação que eu vou dizer no mínimo conflitante, porque se você falar que ela é a mais confortável, na verdade, ela é a mais exposta, porque são os colaboradores, nós, do agronegócio, que, de uma certa forma, estamos dando a condição de contorno para que a alimentação continue, que a vida, no que se diz como básico, continue sem interrupção. Então, nesse sentido, ele está funcionando. a gente olha em várias frentes do agro e procura buscar informações, protocolos e compartilhar desafios em todas as frentes do agro e você vê uma mobilização e, óbvio, todo mundo muito apreensivo, mas todo mundo muito focado com a responsabilidade que cabe ao agro. Então, eu diria que não está normal a vida, porque ela está tensa, ela tem muita ansiedade, está tendo muito diálogo para a gente manter todo mundo bem informado e andando juntos. E, mais uma vez, o ser humano do agro é impressionante. O ser humano é surpreendente, mas, conforme eu interajo com as usinas e com as regiões rurais, é impressionante a motivação para conseguir, para assumir esse sentido de responsabilidade, não só com a empresa, mas com a sociedade, com o Brasil, com as famílias e o apoio das famílias é absolutamente emocionante. Fábio, eu queria que você explicasse para os leitores do Estadão, para os espectadores aqui, da TV Estadão, como que é o papel... você disse que a usina não tem... tem que pedir autorização para produzir o álcool industrial, não é? Como que é isso? O álcool 70. Como que é a produção de álcool para todos os fins? Sabemos que vocês são fortes em álcool combustível, e o álcool industrial, o álcool 70, como que fica? Como que as usinas trabalham para essa frente? A usina produz o álcool, certo? Você pode pegar um álcool industrial a 99 graus, enfim, a gente produz a matéria-prima. Na verdade, o álcool 70 é um álcool que recebe uma adição, uma diluição, e aí ele é comercializado para determinados fins. Nós não atuamos, a São Martinho não atua nesse tipo de venda. Eu vou comercializar o álcool. Eu vendo o álcool para alguma empresa que faz a diluição e tem uma licença para comercializar o álcool 70. É a mesma coisa para o álcool em gel. A gente nunca, na história, havia produzido álcool em gel. Quando começou essa crise, a gente buscou uma autorização provisória da Anvisa, para produzir e ajudar nesse esforço de doação. A gente fez, em colaboração com a Natura, uma quantidade para distribuir na Fundação Farmácia, na Fundação do Remédio Popular. Mas foi uma loucura, porque não é algo que a gente faz. Eu tive que correr atrás de encontrar o espessante, que é o que faz o álcool ficar nessa condição de gel. E não existia o espessante. Como eu venho de um passado na indústria química, e mais uma outra pessoa aqui que também veio da indústria química, a gente acabou achando um espessante que é usado para fundir. e esse espessante conseguimos gerar a mesma formulação alternativa, mas com a mesma característica para servir como álcool gel. Então, tem sido uma correria muito grande. A gente vê várias empresas mobilizadas para isso. As empresas que são produtoras de repente se defrontaram com uma demanda que é cinco vezes do que eles vendem normalmente. Obviamente que a capacidade deles está no limite. Então, tem fabricante que tem o frasco, mas não tem o espessante. Tem fabricante que tem frasco, espessante, mas não tem a tampa do frasco. Então, a cadeia sofreu muito. O único produto que obviamente não falta é o álcool. Esse tem. E, Fábio, falando um pouco de como a gente vem enfrentando essa crise. A gente está aí agora na expectativa de que as pessoas comecem a receber, especialmente na Caixa Econômica, o auxílio do governo, até para comprar alimentos, que é sempre a primeira necessidade. E também a gente tem, a gente também teve outras medidas anunciadas, como o fim do PIS-PASEP, como a liberação de FGTS. O que você está achando dessas medidas? Como você vem acompanhando essas medidas? Eu acho que, assim como ele vem atuando de forma diligente, o Ministério da Agricultura e Abastecimento, e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento dos estados onde a gente atua, essas medidas para proteger quem perdeu renda são fundamentais. Eu acho que isso é o básico, elas têm que acontecer, e também tantas outras que estão tratando dos diversos setores que estão sendo bastante impactados. No nosso caso, também, a gente acredita em medidas que virão, porque não é fácil. Às vezes, você pode ter um fornecedor numa condição complicada, você pode ter um cliente que está numa situação complicada, e a gente tem que intensificar o diálogo com eles, mas sempre alguma colaboração em tributos, enfim, de alguma coisa que aumente a liquidez nos setores para garantir que a economia continue girando, vai ser importante. Então, essas medidas, obviamente, que elas serão necessárias desde o CPF até o CNPJ. Como que você tem acompanhado o governo, há um descasamento de discursos entre o governo federal e parte dos governadores. Como que se deve dar o confinamento? Como que você tem visto isso? Eu vou... Essa é uma pergunta muito difícil. Eu vou te dar a seguinte resposta. A gente não entrou em confinamento, a gente está operando 24 horas por dia e a gente tem que se manter focado nessa responsabilidade. Então, aqui, a gente está muito mergulhado, eu, a diretoria, toda a gerência. A gente tem algumas pessoas que eu diria em confinamento, mas, na verdade, eles são uma reserva técnica que eles estão trabalhando muito, mas eles estão isolados à medida que a gente eventualmente tem alguma baixa em alguma das posições estratégicas de liderança. Mas eu vou pular essa pergunta ou responder simplesmente dizendo que, para a gente, o dia a dia, quanto mais a gente acreditar que o dia a dia é normal e a gente precisa vencer a cada dia, melhor vai ser a nossa condição emocional de entregar o que a gente precisa entregar para o país. E como vocês estão trabalhando a questão do RH? Você falou assim, as pessoas têm que continuar trabalhando. Vocês estão tomando medidas de segurança? Como está sendo feito isso na prática? Excelente pergunta, Fernando. A gente montou um comitê de crise, acho que todas as empresas que estão operando entraram nesse cenário, a gente se reúne diariamente, logo cedinho. são vários protocolos que visam assegurar a segurança no campo. Esse é o nosso foco. É óbvio que uma das primeiras medidas foi a gente tirar da operação as pessoas que eram um grupo de risco, essa etapa está superada, então, eles não estão na operação, mas é impressionante como a gente está percebendo maneiras criativas que eles conseguem estimular aos que estão na operação, mesmo distantes. E eu estou falando de funções que são efetivamente operacionais. Além disso, foram mapeados todos os processos onde a interação entre pessoas acontece e como mitigar o risco do contágio dentro desses ambientes. e os protocolos foram estabelecidos. E aí a gente também vê como o ser humano é fantástico na hora da realização. Então, no primeiro dia que a gente instituiu o espaçamento na fila dos refeitórios, no primeiro dia a gente tinha que lembrar as pessoas. Hoje ele acontece de forma muito automática. Teve iniciativa com brincadeiras também para distrair. Então, foram desenhadas faixas no entorno, garantindo o distanciamento dos dois metros, com cores distintas. Então, você começa a ver um esforço muito grande, como tirar a cadeira do refeitório, criar o espaçamento, a etiqueta, como se comportar nos ônibus, a higienização prévia dos ônibus, a movimentação deles com um contingente menor, o espaçamento entre as pessoas, janela aberta. não tem mais reunião em escritório algum, a gente está aproveitando o privilégio que a gente tem de operar a céu aberto. Enfim, são inúmeras medidas nesse trabalho quase que diário de sempre aprimorando e sempre dando a garantia de uma condição ideal para a gente trabalhar nesse momento. E a gente vai aprender muito com isso. Acho que vai ter um ganho enorme. Em nenhuma das nossas usinas, a gente tem nas principais regiões onde a gente atua casos, então, a vida está dentro de uma certa normalidade. Já tivemos algumas suspeitas e elas não se confirmaram. tem uma notícia que é triste, em algum desses municípios, os prefeitos passaram a monitorar um painel dengue versus corona e em alguns a gente olha e ainda está 10 a 1 para a dengue. Então, não é só o coronavírus que afeta a nossa população, a gente lida com outros elementos que também são bastante impactantes. O setor sucroacoleiro tem um contingente maior de trabalhadores rurais. Como que está a disseminação das informações, de preocupações com o coronavírus nas áreas rurais, nas áreas que a São Martinho atua, Fábio? A gente tem buscado levar essa informação diariamente, como eu te falei. É quase que uma linha direta entre o comitê de crise e como que essa mensagem chega às nossas equipes. E como tudo começa, de alguma forma, com algum tipo de movimentação, ou seja, num ônibus ou numa caminhada, é nesse momento que a gente pega o público. Então, a gente lançou alguns programas como o Adote o Ônibus, onde você vai ter um líder específico que recebe de toda a gerência as informações mais atualizadas, para a gente compartilhar isso com os trabalhadores, para que eles possam levar essa informação também para a casa deles, para que tenha esclarecimento de dúvidas. Então, o grande caminho aqui tem sido intensificar o diálogo, um diálogo objetivo, prático. Os nossos profissionais de saúde em cada uma das unidades, eles estão desempenhando um papel excepcional, excepcional. E dentro desse diálogo, dentro dessa conversa, dentro da comunicação, hoje, muito mais fluida, porque por aplicativo a gente já tem lançado várias mensagens, vários vídeos que conseguem chegar a um número muito grande do nosso contingente e também às famílias. A gente consegue coletar alguns depoimentos de filhos falando que o pai é um herói e está lutando pelo Brasil. E isso cria essa disposição de dialogar, de ouvir, mas sempre com muita disciplina e muito foco. Estamos já caminhando para a última pergunta. Eu queria entender, só para a gente entender um pouquinho mais especificamente como está essa normalidade da operação do agronegócio. Hoje, você tem 12 mil funcionários, quer dizer, você tem várias sedes ao redor do Brasil. Hoje, quando você diz que tirou os 60 a mais, essa normalidade é de quanto? 80, 90 por cento? Quanto do teu staff está hoje trabalhando normalmente? Vamos fazer uma conta aqui. De 12.500 colaboradores, provavelmente a gente deve ter uma população de 400 pessoas que atuam em escritório. estão desses onde foi possível, que é quase que a totalidade, eles estão aí como vocês dois atuando de forma remota. Tem um pequeno contingente que está comigo aqui no escritório, talvez oito pessoas, e mais um contingente no nosso centro de serviços compartilhados que não deve ter mais do que 20 ou 30 pessoas, mas a grande maioria já em trabalho remoto. aí, vamos dizer que a gente desceu para 12.100, eu acredito que a gente deva ter perto de 300 a 400, quando a gente olhar todas as usinas, que eles estão nesse grupo de risco. O grupo de risco não é só uma questão da idade, ele vem de algumas condições pré-existentes, como essas respiratórias, enfim. Então, a gente, como o prontuário médico, ele é de exclusividade entre o paciente e o médico, a gente chamou as pessoas que, como a gente não consegue identificar nominalmente, mas as pessoas, elas foram chamadas e elas foram sendo apresentadas e aí a gente foi buscando uma condição adequada para cada uma delas. Então, desses 12.100, talvez uma perda próxima entre 300 e 400 pessoas, aí você fica com uma ideia do que está operando. está acima dos 90%. Muito bem, muito bem. Bom, Mônica, tem mais alguma pergunta? Fábio, só para concluir, que mensagem que a gente pode tirar dessa pandemia? Como que, o que que se pode tirar de bom disso tudo? Eu acho que a gente pode tirar de bom essa resiliência do homem quando ele é chamado do trabalhador, do colaborador, do homem, da mulher, quando é chamado a desempenhar o seu papel. Eu acho que isso tem sido uma, para mim, um aprendizado excepcional. A resiliência, a capacidade de se doar, a mobilização, as pessoas que mesmo paradas, que não têm a condição de trabalhar e querem ajudar, aquelas que mesmo de longe estão ajudando, eu acho que é um grande aprendizado. O outro é que a gente sempre tem o que aprimorar na nossa realidade de vida, onde a gente imagina num século XXI, tudo indo para o digital, tudo resolvido, e um vírus consegue colocar a gente numa condição tão exposta. a gente está aprendendo muito na operação como tornar a operação mais segura, como evitar outros tipos de contaminação, como lidar melhor e olhar mais de frente outros problemas que a gente tem, como eu mencionei, de dengue, enfim, que são relevantes. A outra é que a gente aprender a estar sempre com a guarda alta, porque quem podia imaginar, eu lembro da gente fazendo a nossa reunião de lançamento de safra, de orçamento com a perspectiva de resultados, foi no domingo, onde na noite do domingo o petróleo caiu 30%, e de repente o cenário, como um piscar de olhos, ele vira completamente. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de construir companhias que sejam tão resilientes quanto esse grupo excepcional de colaboradores resilientes que a gente tem no Brasil. Maravilha. Muito obrigada, Fábio. Obrigado a vocês dois. Parabéns pela iniciativa. E até a próxima live aqui do Estadão com empresários e executivos. Boa tarde. Boa tarde.